Vamos receber aquele carinho que com o coração bateado que vai carinho, RONDE FONDE! RONDE FONDE! Aplausos 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 O seu mar, o seu mar O seu amor, o seu mar O seu amor, o meu coração O seu amor, o seu mar O seu mar, o seu mar O seu mar O seu mar O seu mar Obrigada, muito bom dia! Obrigada, muito bom! Obrigada, muito bom dia! Obrigada, muito bom dia! Obrigada, muito bom dia!